Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamiris chegando para vocês, o pessoal fica perguntando às vezes em casa, o que a Tamiris vai trazer no dia de hoje? Pois é, sempre procuramos trazer pessoas bacanas, importantes para levar, cada pessoa que vem aqui leva o que faz, o que ela tem para oferecer para você, para você, para seus filhos, alguém se encaixa, com certeza. Então hoje nós estamos recebendo a Larissa Daniele de Oliveira Gresch. Gresch. É isso, vocês conhecem, superam, eu conheci, fiz aula, adorei, é muito bom e se você não faz, vale a pena você ir para uma aula experimental e você se apaixona. Tudo bem contigo, Larissa? Tudo ótimo e com você, Tamiris? Bem, graças a Deus, que bom te ver por aqui e trazer um assunto tão importante que isso é para a família toda. É, com certeza, é um prazer estar aqui e realmente falar sobre isso é para a família toda. É para a família toda, é para mamãe, papai, o vovô, a vovó, a biso, o biso e assim por diante. Nós vamos começar a conversar com a Larissa a respeito, o que é supera e quantas supera tem na cidade de Morama? Supera em unidades mesmo, só tem uma. Só tem uma? Só tem uma, é que todo mundo assimila o supera como canção. Isso. Que hoje é o amigão, mas a unidade mesmo só existe uma. Só existe uma? Em um Morama, sim. Na verdade foi lá no amigão mesmo, era quando era no canção. Isso. Foi lá que eu fiz a aula. O Hoje Supera está onde? Hoje o Supera está localizado na Avenida Rio de Janeiro, perto ali da Praça do Japão. Está localizado ali pertinho, entre o FISC e a V10Net por ali. Nossa, que bom, bem na área central. Na área central, onde tem um ótimo estacionamento. Impossível você não conseguir estacionar lá. Verdade. O que é supera? Tamires, essa é a pergunta que eu mais recebo. E outra coisa, né? Já fala, né? Superação? Superação, exatamente. Essa é a pergunta que eu mais recebo e confesso que é a que eu mais gosto de responder. O Supera é muitas coisas. O Supera é desde ajudar uma criança que está com dificuldade de aprendizagem, a ajudar um idoso que está com dificuldade de lembrar das coisas. Para ajudar um adulto que tem, melhorar a performance no trabalho, a ajudar um adolescente que quer passar no vestibular. Então o Supera é uma infinidade de coisas. Mas se for para resumir, nenhuma explicação única seria uma ginástica para o seu cérebro. Literalmente. Porque tem muito cérebro que fica paradinho, vai atrofiando, né? Sim. É aquela história. O cérebro é um músculo. Se você não usa o músculo da sua perna, o que acontece com ele? Ele atrofia. E é a mesma coisa o nosso cérebro. Se você não usa, ele também atrofia. E é verdade. Agora, Supera é indicado para quem? Supera é indicado para todas as idades. Desde a partir dos seus quatro anos, até enquanto você estiver ativo. Como eu disse, desde que se entenda por gente. Desde que se entenda por gente, exatamente. Não tem um limite para a idade. Nós temos algumas limitações para atendimento, mas não é nada assim exorbitante. Por exemplo, uma criança, um idoso com Alzheimer nível 2. O Supera já não consegue auxiliar esta pessoa. Nós tivemos, nós temos atualmente hoje, dois alunos com Alzheimer. E um deles é o nosso, era um dos nossos alunos, que ele foi diagnosticado com Alzheimer. E ele saiu do hospital, do consultório, foi direto para o Supera. Ele fez aula com a gente por sete anos. E por sete anos nós meio que freamos a doença do Alzheimer. Nossa, que perfeito. Que bom. Recentemente saiu uma pesquisa onde dizia que o método melhora de 150% a 200% o processo cognitivo de idosos. Então imagina um idoso que foi recém-diagnosticado com Alzheimer. E de repente ter uma doença que a gente desacelera ela por sete anos, ele ganhou aí sete anos de lucidez. Hoje que ele está apresentando aquela dificuldade. Onde é que está minha esposa? Onde é que eu estou? Sai na rua e se perde. Mas depois de sete anos de diagnóstico. Então é isso que o Supera é. A gente ajuda na sua superação. O Supera faz mudanças de vida. Quem que mais frequenta o Supera hoje? Homens ou mulheres? Crianças? Jovens? Adolescentes? O nosso público está muito mesclado. Mas hoje mesmo está mais de 50% que são idosos. Agora, os horários, por exemplo, vamos imaginar que tenha cinco aulas por dia que o Supera. É adulto com criança, jovens com crianças pequenininhas ali. E se tem algum diferencial na aula? Ou é tudo igual? É aplicado igual para todos? Funciona da seguinte forma. Nós não mesclamos faixa etária, mas o assunto que nós chamamos de tema é o mesmo. Então, por exemplo, para ter uma aula tem que ter um assunto para abordar. Sim. Então, para ter um assunto, é o que a gente chama de tema, a professora vai abordar um assunto em questão. Por exemplo, foi feito mês passado o Incrível Cérebro. A maestria. Por que o cérebro mente? Por que o cérebro... Qual é a dificuldade do cérebro de manter algo? Isso é um tema central. Mas o que diferencia é o seu material. O material, ele é individualizado. Então, mesmo que eu coloque você, supondo, que você tem uma certa dificuldade de foco e coloque um outro com a mesma faixa etária, mas tem dificuldade de memorização, você está na mesma aula, na mesma faixa etária, mas o material é diferente, porque são cérebros e demandas diferentes. Então, o que muda é o material do indivíduo. Vocês trabalham muito com números? Nós temos, sim, uma ferramenta que trabalha muito com números, mas não é o nosso foco central, não é as contas. É o movimento do dedo, porque é aí que o cérebro se concentra. Como é que o seu cérebro se concentra? Se você faz todo dia a mesma coisa, ele não vai se focar em nada. Para que eu vou fazer algo que eu já sei? Agora, quando você faz uma coisa nova e varia o que você está fazendo, então ele se concentra. E que você mexe com aquilo? Aí o seu cérebro se concentra. Você procura movimentar tudo aquilo. Exatamente. Então, se você que está ouvindo faz a mesma rua todas as vezes, seu cérebro já conhece. A casa que tem cachorro, o tempo do semáforo, as cores, os buracos. Prova disso é que na automática a gente já dá uma puxadinha, porque sabe que ali na frente vai ter. Agora, no momento em que você pega numa rua nova, numa cidade que você nunca foi, sem GPS, você se concentra no que você está fazendo. Por quê? Porque se tornou uma novidade e o seu cérebro só aprende e se concentra na novidade. Então, supera é aprender a novidade. Exatamente. É caminhar na novidade. Sim. Descobrir coisas diferentes. Todos os dias. Todas as aulas, em todos os momentos, você vai ter um assunto diferente e uma descoberta diferente. Você, ali vocês dão aula para todas as idades. Sim. Os idosos. Aqueles idosos, assim, vamos imaginar que aquela pessoa que trabalhou 70 anos, daí não sai quase mais de casa, mas resolve querer ir para o Supera. Qual que é a reclamação? Além do fato de não ter com quem conversar, 90% é não me concentro, não faço nada, estou cansado e estou esquecendo as coisas. O fator que mais leva os idosos para a gente é o esquecimento. E vale ressaltar o quê? Que alguns esquecimentos são normais, mas quando é muito recorrente, com muitas frequências, já não deixa de ser normal. Já começa a ter uma tensãozinha nisso. E quando, por exemplo, nós temos uma aluna que ela chegou até mim, depois do esposo dela ter falecido, ela se isolou. O isolamento, ele causa um dano muito grande para o cérebro, principalmente de idosos. Mas a maioria deles chegam para mim por esquecimento. Ou é a filha que mandou vir, ou é o genro que mandou vir, ou eles vieram por conta própria. Mas todos reclamam do fator esquecimento. E você acha que com a passagem da pandemia do Covid, isso ajudou um pouquinho mais ainda no esquecimento? Muito. Por que as pessoas falam assim, ah, desculpa, depois que eu passei por Covid, eu fiquei esquecido. Tu ouve muito isso? Muito. É um... Eu acho que os nossos idosos vieram muito pós pandemia também. O que houve com o Covid? Gente, os neurônios, eles são uma correntinha, vamos assim se dizer. O Covid não veio simplesmente e isolou o neurônio responsável pela memória. Então, todas as vezes que você vai se lembrar de algo, aquilo se torna cada vez mais difícil de acessar. E é aí que se torna cada vez pior. Então, você vai esquecendo uma coisinha, depois vai esquecendo outra. O Covid, ele só isolou a sua caixinha responsável pela memória. E isso foi desde crianças a idosos. Com crianças foi mais na parte do aprendizado, mas os idosos foi um fator gritante, porque ainda veio o fator isolamento. Então, além de você estar esquecendo das coisas, você se isola. E é aí que aumenta maior, ou aumenta maior de riscos de esquecimento. Não, eu acho que tanto esquecimento como depressão e tudo mais, né? Muitos. Nossos idosos estão muito depressivos. E supera ajuda? Sim. Por quê? Porque a ansiedade, ela também é um fator recorrente da depressão. E automaticamente, um dos processos que a gente trabalha é não pular etapas. A ansiedade é exatamente essa, é você pular etapas. Se você não pula etapa, você não se sente ansioso. E é isso que o Supera trabalha. A gente ensina a não pular etapas. E no processo em que você não pula etapas, e você está confortável, e ainda em um ambiente social agradável, te ajuda com a depressão. Nós temos uma aluna que ela teve episódio de depressão duas vezes. Na terceira vez ela veio para o Supera. E ela falou abertamente, ela fala em todas as redes, que se não fosse pelo Supera, ela já estaria no terceiro grau de depressão dela. E ela não falta. Ela vai todas as aulas, e ela leva alegria, ela conversa, ela... A gente nota que o deslumbre facial dela mudou. A alegria dela muda. Porque é isso que a gente faz. O ambiente é agradável. As aulas são agradáveis. E isso torna tudo mais gostoso. Mesmo sendo desafiador, é divertido. Eu imagino. Eu vou para o apoio cultural. Na volta, a Larissa estará respondendo. Tempo de aula. As vezes, até nós discutimos aqui a depressão, a ansiedade, né? Que a depressão, a ansiedade vai desencadeando uma depressão e assim por diante. Como as pessoas veem tudo isso? Será que elas não veem a hora que chega aquele momento da aula, onde vão encontrar pessoas de todos os dias e que vão estudar juntos? Porque Supera é estudar, né? É movimentar o seu cérebro. Então, na volta, ela estará falando sobre isso. Volto já. Oi, gente! Eu sou a Ana Castela. E eu vim contar que tá chegando a promoção Poupança Prêmia da Sicredi 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Tem sorteio sem manóis durante o ano inteiro. E no final do ano sempre é uma boada. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Pra participar, é simples. Depositou, ganhou o cupom da sorte pra concorrer. Faça como eu, bora poupar! Já de volta do nosso apoio cultural, então a Larissa estará respondendo a respeito. Eu acho que tudo aquilo que a gente faz em equipe, a gente passa a ter saudade da turma que está ali com a gente todos os dias, né? Bem que Supera, acho que não é todos os dias, né? Quantos dias por semana? Supera ele uma vez por semana? Uma vez só. Uma vez. Com duração de duas horas. Duas horas. É, um tempo bom. É um tempo bacana. As pessoas me perguntam por que, Larissa? Só uma vez. Exatamente porque o seu cérebro, ele precisa se acostumar com o que foi feito. Assimilar. Aham. Assimilar ou alguma coisa foi diferente aqui. Deixa eu entender. E aí ele entrou com o processo de descanso também. Pra na próxima semana, tá ali de novo. Agora vamos falar dos idosos. O que que os idosos mais gostam do Supera? O... A conversa. Sério. Sabia. Essa turma, eu tenho uma turma específica, que é a minha turma de quarta-feira. A aula deles se inicia às 15h30. Eles aparecem por lá, por volta das 14h40. Até as 14h50. Chegam antes, faz uma rodinha e conversa. E conversa e conversa sobre tudo. Conversa sobre um filho, conversa sobre os netos. Conversa sobre trabalho. Conversa. O namorado, o namorado. O namorado, o namorado. Eles conversam sobre tudo. E aí quando a professora chega, a professora ainda é bem carismática, ela fala, Crianças, hora da aula. Aí vai todo mundo com a mochilinha pra sala e começa a aula. Então é notório que eles gostam do convívio entre eles. Prova disso que quando chega um idoso pra mim que fala, Larissa, eu gosto de conversar, mas não tem com quem conversar, eu coloco ele nessa turma. Exatamente pra trazer esse convívio que eles precisam. Eles gostam de conversar. É isso que eles precisam. É exatamente isso que eles precisam. É conversar, trocar ideias, fofocar. Fofocar, eles adoram fofocar. Isso é... Eu imagino. Falar, né, das namoradas, dos bailes, né, o baile do vovô, que muitos vão. Muitos. E... Isso é bom. É maravilhoso. E você nota que dá pra eles a alegria. Porque eles ficam realmente aquilo que você falou. Eles ficam ansiosos pro início da aula? Sim, eles ficam ansiosos pro início da aula. Eles chegam, eles conversam. E quando vai embora, tchau, meu amor, te vejo semana que vem. Isso é gostoso, é prazeroso pra gente. Porque a gente vê que não tá fazendo uma diferença só entre eles. Porque depois vem o quê? Vem o recado dos filhos. Ó, a minha mãe adorou a aula. Eu já notei diferença nela. O testemunho que os filhos entregam pra gente é mais gratificante ainda. Porque a minha mãe, ah, minha mãe fala que pode faltar tudo, mas não pode faltar no super. Isso é verdade. Quem mais se dedica à aula de super? A criança ou o idoso? Se eu te contar que quando nós colocamos competições entre eles, porque a gente coloca várias competições. Eu sei que temos competições. É bem gostoso. Os idosos se empenham mais. É? Eles são competitivos. Os idosos são bem mais competitivos. Se você parar pra pensar, todas as vezes que rolaram, que tiveram prêmios, foram por eles. Porque eles engajam mesmo, eles fazem. As crianças é mais os pais que pedem pra fazer, que puxam a orelha, fazem, fazem mais. Mas 90% é mais os idosos que são mais engajados nisso. Isso é muito bacana. Agora, os idosos ali, você tem de que idade e vai até que idade? Não posso dizer que ela é uma idosa, mas a nossa idosa mais nova, ela tem seus 63 anos. E a nossa idosa com mais experiência de idade tem 92. Nossa! Sim, tem 92. Que espetáculo. E é notória a diferença. Ela chegou pra gente repetindo várias vezes a mesma história. Falava muito sobre o falecido esposo e repetia, repetia. Mesmo no decorrer da aula, ela ainda continuava repetindo. A última vez que eu tive o feedback da professora, a professora falou, não, ela parou de repetir. Ela conta, ela tem a consciência que ela já contou e aí ela segue. Seguindo a história. Isso é sinal de que o cérebro dela tá funcionando. O cérebro dela voltou a trabalhar normalmente. Vamos falar agora um pouquinho das pessoas que querem fazer o Supera e que não conhece o Supera. Então agora você vai passar pra eles tudo a respeito do Supera. Tá. Nossa! O Supera é uma instituição que treina o cérebro em todos os sentidos. Nós temos as aulas semanais. Normalmente ocorrem de manhã, de tarde ou de noite. A gente adequa com o horário da pessoa. Se é pra criança, começa na sexta-feira de manhã e finaliza no sábado de manhã. Se é pra adultos em alta performance, as turmas acontecem na terça-feira e na segunda-feira. Idosos, a gente tem quase todos os dias. Sábado tem? Sábado são pra crianças de 7 a 9 anos, que são crianças na mesma faixa etária. Sexta-feira, 5 e meia, pra crianças de 6 anos, que estão ali no processo de aprendizagem, que por sinal, faz muita diferença em uma criança pós-covid. Eu imagino. Nós temos vários relatos de crianças com TDAH, com dificuldade de aprendizagem. Isso que eu ia te perguntar, pra crianças especiais, também tem? Depende da situação da criança, se ela é verbal. Se ela for verbal, a gente consegue treinar. É porque tem criança que não é verbal, né? Isso. Eu conheci uma. Fica difícil a comunicação. Fica. Pro estranho, né? Os pais já entendem, mas pra uma aula, coisa assim... Nós temos um aluno, que ele é o nosso aluno mais novo, o Miguel. Ele tem 4 anos. Ele foi diagnosticado com TDAH e tá atrás do laudo do autismo. Ele não conseguia ficar sentado. Hoje, a mãe se surpreendeu. A psicóloga dele também chegou na gente e falou, olha, vocês fizeram uma diferença notável. Ele não conseguia segurar o lápis. Hoje, ele já consegue desenhar o seu rosto. Por quê? Porque as conexões... Qual é a diferença do cérebro de um adulto pro cérebro de uma criança? O seu é desorganizado. O meu é desorganizado. O cérebro de uma criança, se eu pegar hoje, eu transformo ele num cérebro organizado. É isso que a gente trabalha. Por que você tem dificuldade de foco, concentração, memória, atenção? Exatamente pela desordem que o seu cérebro é. Treinando uma criança hoje, ele não vai se tornar um adulto com essas dificuldades. Porque o cérebro já aprende a caminhar da maneira correta. Ótimo. Mas agora dá aquele recadinho pros pais que querem levar as crianças pro Supera. Como que fazem? Quais são os horários? Porque tem as crianças que estudam de manhã, tem as crianças que estudam à tarde e supera. Daí tem que entrar num horário que eles não estão no colégio, né? Isso, seria no caso contraturno. Contraturno. Então, tem aula à noite também. Sim, mas é pra adultos de alta performance. O que se caracteriza é um adulto de alta performance. Empresários, adolescentes ou jovens que estão atrás de vestibular. Pessoas que precisam de uma transformação muito rápida e eficaz. Que daí a aula é um pouco mais intensa. Mas é muito interessante. Agora, o curso Supera é viável para todos? Sim. Ele é viável para todos. O material todo é comprado no Supera ou não? Tudo é no Supera. Tudo no Supera? Tudo, desde o material, as aulas, tudo é no Supera. E o nosso curso é para um ano e meio. Porém, se você tiver o interesse em continuar, as outras apostilas também são adquiridas no Supera. Tudo é feito pela nossa neurocientista, que fica na sede. E todos os materiais são baseados na neurociência. Não tem nada que fuja da neurociência. Nós passamos por vários testes, vários treinamentos, para tanto dar aula, como para explicar o método. Para você e os ouvintes também entenderem como que o Supera funciona. E que é realmente nítido, é validado. A gente tem vários testes e várias comprovações de que o método funciona. Aonde veio o Supera? O Supera aconteceu da seguinte forma. Um pai percebeu a necessidade de aprendizagem do filho. O filho simplesmente não aprendia. Como ele era brigadeiro da aeronáutica, ele foi procurando métodos e formas e descobriu o que a gente tem como ábaco. E foi daí que ele desenvolveu o método Supera. O Supera inicialmente era para crianças em processo de aprendizagem. Porém, foi notório a diferença que fez nos idosos e nos adultos também. Por isso Supera ação. Por isso Supera ação. Acho muito bonito o Supera. É lindo a forma que eles, os depoimentos que eles nos dão. Agora, quem se dá bem no Supera, por exemplo, no curso, a formação de quem está no Supera há quanto tempo? Olha, nós temos, além do seu Antônio que ficou sete anos com a gente, nós temos alunos que estão há cinco, seis. Não tem limite para você ficar. Tem um limite mínimo, que é por um ano e meio. Que é quando o seu cérebro vai aprender, adaptar e automatizar essa nova função que ele vai receber. Mas o limite máximo não tem. As outras franquias falam que tem alunos com eles há 10, 15 anos para continuar ali. Porque no começo é um desafio. E aí você nota a diferença. E quando você nota a diferença, você quer manter aquilo. Porque é gostoso. É realmente, não é algo diferente, algo gostoso. Você quer quanto mais você está, mais você quer. Com certeza. Tem formatura? Nós temos os diplomas quando você muda de nível. Porque tudo tem nível e graz de desafio. Toda vez que você muda de nível, que não é fácil, exatamente para motivar o cérebro, você ganha o certificado. Nós temos alunos que estão com quatro, cinco certificados já. Já mudaram de vários níveis. Estão ali. O ABACO é interessante porque você faz conta de divisão, multiplicação, fração, conta com vírgula e vários outros fatores. A calculadora, ela te dá o resultado. O ABACO você precisa executar a conta. Mas lembrando que o foco não é a conta. É o movimento do seu dedo. É isso. É bem interessante. Muito. Você quer deixar algum contato para alguém? Claro. O nosso número de contato é o 449-9708-0195. Para falar diretamente comigo, se preferir ir na unidade na Avenida Rio de Janeiro 4480. Estamos nas redes sociais com Supero o Arama. Verdade. O dia que você me ligou, você ligou para fazer um teste comigo. Sim. Né? Por quê? Esse teste é o que a gente chama de neuróbica. Que é um estímulo rápido para o seu cérebro. Para mim saber o quê? Se o seu raciocínio está rápido. Se você entendeu a pergunta. E se você consegue acompanhar o seu cérebro. E daí? Eu passei no teste? Você deu uma resposta rápida, coerente. E foi preciso. Então passou no teste. E daí eu convidei ela para a entrevista. No finalizamos assim. Foi bem assim. Então, se ela ligar na sua casa. Eu ligar para você no seu celular. E ela fazer essas perguntas. Bem preparadas. Já vou avisando. Porque realmente. As perguntas, eu não pulo assim. A pessoa. Oi? Pera. Calma. Mas é. Eu passei no teste. Passou. Passou no teste. Fica tranquila. Larissa, muito obrigada por teu carinho. Pela tua atenção. Por estar aqui. E passar os seus conhecimentos para todos de casa. Que isso sempre é bem-vindo. É saber que nós temos algo palpável. Que nós podemos estar aí participando. E fazendo a diferença na nossa vida. Dando uma oportunidade para o nosso cérebro. Não é isso? Exatamente. Transformar vidas. Essa é a nossa missão. Transformar vidas. Supera. Muito obrigada. Muito obrigada, Tamiris. Eu vou para o Pueba Culturar. Volto já. Oi, gente. Eu sou a Ana Castela. E eu vim contar que está chegando a promoção. Poupança Premiada Sicredi 2024. Para participar, é simples. Depositou? Ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu. Bora poupar. Olá, eu sou o Thiago Coelho Gimenez, gerente do agro do Sicredi, aqui do Shopping Paládio, em Umarama, da cooperativa Vale do Piquiri. Estamos aqui para falar do novo plano safra e das linhas de crédito. O novo plano safra está para sair. Estamos aguardando como que vai ser. Ainda não temos definições, mas acreditamos que vai ser semelhante ao do ano passado. E as linhas de crédito que estarão disponíveis, né? Óbvio que ainda não sabemos, mas o que a gente pode afirmar? Que custeios, custeio agrícola, custeio pecuário, o Moderfrota para aquisição de máquinas, as linhas do Pronar para atender o pequeno produtor. A expectativa é que, como todo ano, já há muito tempo, vai estar disponível com recurso. O Sicredi está aqui para atender vocês em todas essas linhas e orientar em tudo que precisa. E ainda temos todo o aparato de seguro necessário para que você possa trabalhar com tranquilidade, assim como para atender os requisitos, para que você possa acessar as linhas de maneira confortável e sem preocupar com o que pode acontecer no futuro. Então, nós temos essa linha de seguro e toda a linha aí para atender as suas necessidades do agro. E o programa da Tamir chegou ao final mais uma vez. Obrigada pelo carinho e atenção de vocês. Eu volto a qualquer momento com mais novidades para vocês, porque o programa da Tamir é isso, sempre trazendo novidades e boas informações. Beijos e abraços e até lá!